Música A campanha do agasalho do município de Arroio do Meio, intitulada Mude a História de Quem Precisa, começou mais cedo neste ano e já contabiliza bons resultados. A equipe do Centro de Referência e Assistência Social definiu as datas tanto de coleta quanto de entrega dos donativos. Até o final deste mês, é possível contribuir com qualquer peça de roupa ou cobertor que esteja em boa condição de uso. A entrega ocorre entre os dias 27 e 29 de maio. Pela cidade, ainda estão dispostas as caixas coletoras. A gente já está recolhendo em vários pontos, já está recolhendo as caixas e repondo, porque é bastante doação. Já tínhamos bastante coisa que foi recolhida em função das cheias em janeiro. A população também já participou neste período, então já tínhamos, mas muitos cobertores, travesseiros, que é bastante procurado pela população. Então a gente já nota bastante o engajamento da população nesse sentido. Nas dependências da antiga Escola São Paulo, as roupas estão sendo armazenadas. Até o momento, a gente pode perceber aqui pelo volume a quantidade de peças que já chegaram até o local. Agora essas roupas vão passar por um processo de triagem para realmente chegar a quem necessita. E para atender esta população carente, o CRAS deu prioridade para a entrega das roupas no final de semana para atender também quem não tem disponibilidade de horários. Ainda segundo a comissão organizadora da campanha, quem mesmo assim não conseguir se dirigir ao ponto de entrega, poderá retirar o material após a data. Trabalho por aqui não falta. Trabalho não falta. Temos bastante roupa, então vai dar bastante trabalho para nós fazer a triagem, para separar tudo. E com isso a gente fica muito contente que nós podemos, então, assim, com certeza, dar para todo mundo que tem a necessidade de roupas que tem para todos pegarem. Nós estamos muito felizes porque esse ano nós realmente temos roupa onde podemos atender a toda a faixa etária, crianças, adultos, adolescentes, e com certeza com bastante roupa boa. A maioria são roupas boas e bastante roupas para frio mesmo. A maioria das roupas boas e bastante roupas para frio mesmo.